Bom dia, tô indo pra casa aqui com o contorno leste Pra avaliar um acidente ali, acabei de passar ali e não tinha nada Só porque eu tô indo pra casa com o meu carro Imagina a situação, hein O cara entrou com a carreta no meio do canteiro ali Agora fica a curiosidade aí, ó A galera fica... Brincadeira, esse contorno aqui é triste, viu? Olha só a estrada Vai não ter conseguido nada O motorista sentado lá Bateu no outro